Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo aí, vou passar a informação, uma curiosidade que aconteceu depois do último encontro lá em Barueri. Inclusive, quem não viu o vídeo, o vídeo está aí, vou deixar o vídeo aí na descrição, vocês vão ver que foi sensacional o vídeo feito lá, sabe que aquela turma lá sempre foi uma satisfação, fomos lá prestigiar o aniversário do Loyola, Loyola e Família e do Gilmar Oliveira na BR, tá? Então, esses dois nomes aí, tem canais, se vocês quiserem colocar no YouTube, podem acompanhar que são 10, tá? Inclusive o Loyola, ele está indo para o Nordeste e a gente vai acompanhar essa saga dele aí que ele vai deixar registrado aí no canal dele, tá ok? Bom, vou contar uma curiosidade para vocês aí que aconteceu, foi depois disso, depois desse encontro aí. Saindo de Barueri, pessoal, na Castelo Branco, pegamos uma chuva, mais uma chuva, eu sei que o pessoal lá também deve ter pego, o pessoal que ficou lá, porque eu saí antes, já me disseram que pegaram uma chuva, alguns foram embora também, pegaram no caminho, outros chegaram em casa e eu peguei na rodovia Castelo Branco, mas foi uma pancada de uma chuva e infelizmente não dava para ver nada na frente. Mas enfim, chegamos em casa, deu tempo de eu editar o vídeo, porque eu ia trabalhar à noite, então eu cheguei em casa, encostei o carro, queria as coisas aradas, porque eu fui correndo editar o vídeo para dar tempo de jogar o vídeo à noite para o YouTube, mas beleza. Um outro dia, pessoal, eu acordei, né, e fui ligar o carro e o carro não deu sinal, não deu sinal. Falei, caramba, parei ele ontem na garagem e fui dar partida, nada, caramba. Aí eu peguei, vi que a bateria não dava sinal, né, encostei em um outro carro aí para ver se, para fazer a chupeta, aí fiz a chupeta, pegou, E aí deixei para, deixei ela carregando um pouquinho para poder pegar no outro dia. Aí no outro dia fui dar partida também e não pegou. Poxa, bateria mesmo. Aí liguei para uma loja autorizada da Moura e fiz um pedido. Aí veio o técnico, o técnico olhou e viu que a bateria estava ali desde 2017 e agora que ela veio dar problema. E a bateria que estava ali era Eliar, tá. Olha, pessoal, eu já tive três carros. Esse é o terceiro carro. Os outros dois eram 1.8. E as baterias que sempre estavam lá, sempre coloquei, foi Eliar, nunca tive problema, tá. E essa daqui já é a segunda vez que eu troco. A outra vez era, acho que era Moura que já estava aqui, que era a original da Volkswagen aqui, do Voyage. Esse Voyage aqui é 1.6. Então, pessoal, ela durou bastante. Até o técnico da autorizada ficou impressionado porque durou bastante, né, cinco anos. Geralmente ela dura em torno de três, quatro anos. E ela durou cinco anos. Poderia ficar com a mesma marca? Poderia. Mas me falaram que a Moura é boa. Tanto é que tinha nesse carro aqui, né, original. Bom, agora vamos testar de Moura, né. Vamos testar Moura. Vamos ver se... Vamos ver se ela tem a mesma eficiência. Talvez não seja cinco anos igual a outra. Mas chegando em torno de três, quatro anos, eu acho que já é o suficiente. Também não dá pra saber porque eu não sei se até lá eu já fiquei com esse carro aqui. Mas se ela der problema, eu falo pra vocês, tá? Ó, der problema e tal. Mas o engraçado, pessoal, que... Essa bateria que tava da Eliar aí, ela... Nunca... Deu, assim, indício que tava dando problema. Simplesmente... Ela... Parei na garagem e ela parou de vez. Graças a Deus, né, de tudo que aconteceu domingo, né, peguei estrada aí. Apesar de... Ser uns oitenta quilômetros mais ou menos de casa. Mas... Ela não deu problema e veio dar problema de tudo que eu passei, né. Cheguei em casa e ela veio dar problema ali. Parou ali, morreu ali a bateria. Então, pessoal, foi... Graças a Deus, deu tudo certo, né. Eu devo... Mais uma vez. Ela foi eficiente até nisso. Né. Esperou eu chegar em casa pra poder dar problema. Já tá a bateria nova, já tá com a bateria Moura. E se der problema algum... Por algum motivo aí, eu passo pra vocês. Beleza? Então, foi um dia... De sorte, pessoal. Foi um dia de sorte aí... Que me ajudou muito. Porque se ela desse problema... Lá em Barueri... Né. Ela tinha bastante gente pra dar uma ajuda ali. E atrás de alguma bateria... Né. É... Enfim. Eu teria ajuda suficiente ali. Na estrada, não deu problema. Se desse na estrada... Eu não teria como ter ajuda. Né. E... Enfim. Foi em casa, graças a Deus. Deu tudo certinho. Tá. A bateria... Eu paguei... Essa da Moura eu paguei 400... E parece que foi 450 reais. Não me lembro. E... Ela tem garantia... Acho que parece que de um ano e meio, dois anos e meio. Pra uma coisa assim. Dois anos. Tá com a garantia lá. E... Então... Eu devo... Adeus aí que deu tudo certinho, né. Que eu tava com a minha esposa e minha filha. E não tive nenhum problema aí... Na estrada. Ok? É... Então fica aí essa informação aí. Espero que essa informação ajude. É bom sempre verificar... Né. E algum motorizado aí verificar se tá tudo bem. Na bateria... No alternador. Se o alternador não estiver carregando... Bye-bye também, né. Então... É... O técnico verificou que tá tudo certinho. E não tem problema algum. Beleza? Então essa é a informação que eu queria passar pra vocês aí. Queria dar um... Um grande abraço aí... Pro pessoal do terapia. Que eu estive lá domingo. E... Estamos aí. Beleza? Vou fazer um próximo vídeo agora. Esse vídeo vai ficar pro próximo... Pra minha próxima... Postagem. Essa... Essa com certeza vai ser a próxima. E a outra... É o próximo também. Tá ok? Beleza pessoal? Então o recado que eu queria dar pra vocês... Era essa informação. Que deu tudo certo. Beleza? Falou. Até mais. Um grande abraço a vocês. Tchau.